Fala galera o que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Breastwood 2017 galera e é isso galera pedindo a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se inscreva no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera esse é o último vídeo eu disse a vocês aí que não estou muito bem na garganta que está um pouco gripado aí mas foi o que vamos fazer aqui só para hoje não ficar sem vídeo, foi o que vamos aqui a gente está aqui em décimo colocado ali com 11 pontos bora tentar reverter isso aí galera nesse vídeo aqui ela só vai pegar pedreira só o time que está lá em cima que aqui ó cortou para que está aqui é o terceiro colocado, é o terceiro colocado ali do campeonato depois vamos pegar a equipe do Gymnastic aqui ó que parece que está lá em cima também tem depois vem o Getafe por último aqui o líder aí do campeonato que é o Girona ali ó bora ver aqui ó o Girona é o líder cadê o cortou, cadê aquele aqui ó o Gymnastic está aqui, ainda a segunda está lá embaixo e depois também vem a equipe do Girona ali do Getafe que está aqui em 6 colocado, é esse aí vamos que vamos ali contra a equipe do cortou para o terceiro colocado aí do campeonato vou deixar no 3 nesse 4-3-3 aí a gente joga no P2P com essa formação então bora deixar assim ó aí a gente pode fazer alguma mudança no ataque só entra aqui esse Andres Sanches, é esse aí vamos que vamos ali contra a equipe do cortou aí pelo campeonato espanhol pela segunda divisão pela Ligue 2 a gente pode fazer uma mudança aqui ó assim ó tem um com desfalque que não vai jogar aqui a Alejandro Puzzi que vem atravessando uma ótima fase aqui o Jimmy e não vai jogar porque está suspeita com um terceiro cartão amarelo eu tenho esse Andres Eschettino aqui ó, Eschettino ali e esse aí, esse é o Jimmy bora, tomara que ele consiga pelo menos essa vitória jogando fora de casa acho difícil, ele tá jogando ali fora de casa então é melhor jogar no 4-4-2, jogar um pouco recuado ou deixa o time ir pra cima galera, eu não sei, ou deixa o time ir pra cima bora ver se ele consegue ali uma bela vitória contra a equipe do cortou beleza galera, vamos que vamos ali contra a equipe do cortou, baleia a gente começou muito bem ali ó Mariano faz uma zarela ali pra gente, ele teve um expulso, nossa já expulso aqui nosso zagueiro foi nosso zagueiro, não foi nosso volante aqui foi expulso eu vou tirar um atacante, vou tirar então o Ivey porque eu não vou tirar aqui Mariano que fez um gol pra gente, vou tirar aqui Ivey vou tirar aqui mais um volante, vou botar esse Iambrice aqui de volante e pronto, só essa mudança aí, tomara que desse certo ali a gente continuar com essa formação ali, fomos que vão aparecer dentro do jogo aí contra a equipe do cortou valeu uma série pra gente nesse primeiro tempo, o jogo tá praticamente equilibrado a gente tá jogando tão mais que eu posso, porque eu tô jogando dentro de casa ali então bora fazer uma mudança aqui ó vou ter que botar mais um ataque, mais um zagueiro vou botar um zagueiro aqui como posso tirar aqui, vou tirar então esse esse borra aqui não, vou deixar borra, vou tirar aqui esse Mariano aqui vou botar aqui mais um zagueiro até andar aqui nossos dois lados laterais bora recuar aqui um desse meu campo aqui vou tirar aqui então esse Andrés e bora botar aqui mais um volante deixa eu ver aqui eu tenho esse Jorge é, botei esse Jorge aqui e esse aí vai certinho bora também botar aqui mais um zagueiro cadê ó botei esse aqui select como nós aqui tomara que não aconteça mais nada aí para não ser nenhum jogador nosso expulso vamo que vamo aparecer dentro do jogo aí contra a equipe do cortou ali, vou deixar aqui pela lateral e vamo que vamo ali 1 a 0 ali pra gente contra a equipe do cortou a gente não tem mais como fazer substituição pra acabar o jogo teve alguns expulsos ali que foi eles assim conseguimos segurar os 3 pontinhos jogando fora de casa muito bom é um bom pra cá jogando fora de casa ali contra eles e agora bora pegar aqui a equipe do Ginastic Taragona aqui ele é o décimo primeiro colocado não, ele é o décimo primeiro colocado esse mesmo ele é o décimo primeiro colocado ali do campeonato a gente está aqui ainda em 9 colocado ali com 14 pontos uma boa vitória a gente conseguiu contra o cortou o vale que estava lá em cima ela lá em cima ali bora pegar agora a equipe do Ginastic ali que está em décimo primeiro colocado do campeonato vamo que vamo aqui temos um desfoca no meu campo nosso volante bora botar aqui novamente no 13 atacante a gente vai jogar dentro de casa vou continuar aí com essa formação bora recuar aqui choveu esse combatedor de volta aqui com esse nosso esse nosso volante esse nosso lateral esquerdo aqui e esse é o time galera vamo que vamo ali contra a equipe do Ginastic e volta aqui a Alejandro Puzo aí para a titularidade vamo que vamo ali contra ele deixar aqui pelo meio bora pelo meio bora consegui ler e esse galera vamo que vamo ali contra a equipe do Ginastic nossa pensei que era um pênalti para ele tem um pênalti para gente bora botar aqui esse borra Lass fome aqui no time bora ver se ele pode fazer um golzinho bora lá corra em direção a bola dá uma capadinha na bola e contem que time do Sevilla atrás nossa tona novamente ali mas o gole pra gente, eu acho que começou muito, foi o primeiro tempo, 3-0 só mais um gole, ó, Marianne Sevetti aqui, faz o gole pra gente, bora fi, a nossa entenda muito bem, então não vou mudar ninguém então, que vão aparecer em segundo tempo, 3-0 ali contra a equipe do Ginastic, bora fazer uma mudança aqui no ataque, vou botar aqui, ó, cadê, botar esse cario lá, bem improvisado aqui na esquerda, e bora botar aqui nas laterais aqui, esse, esse emertério aqui, pronto, vamos aqui, vamos aparecer dentro do jogo, a gente vai conseguir uma boa vitória ali contra a equipe do Ginastic ali, 3-0, uma boa goleada, nossa, mais um gozinho ali, ó, Marianne Sevetti ali que faz o gol, faz dois gozinhos ali na partida, jogou muito bem, bora ver aqui, agora bora pegar a equipe do Getafe aí, ele é o segundo colocado aí do campeonato, está ali com 19 pontos, a gente vem jogando muito bem, todos os jogos muito bem, a gente jogou aí, ó, estamos ali com 17 pontos, então vamos aqui, vamos aqui, vamos lá, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, contra a equipe do Getafe, não sei, o jogo vai ser fora de casa, então bora jogar, assim, a gente jogou muito bem, contra a equipe lá do, do coisa lá, mas do Ginastic, mas vou deixar assim, vou jogar na defensiva aqui, contra a equipe do Getafe, bora ver se ele consegue ali arrancar, uma boa vitória ali, deles, olha, posso ver aqui, que vai ser o nosso capitão aqui, porque eu não sei, porque eu deixei, mas ali capitão ali com nosso lateral, deixa eu ver aqui, com mais experiente aqui no time, nossa, nosso jogador é tudo novo, a gente não tem um jogador muito experiente aqui, deixa eu ver se tem, ó, tem 23 anos, deixar com esse zagueiro, então, vou deixar com o batedor de foto aqui, com esse Matos aqui, e bora jogar aqui também de branco, eu estou ali de vermelho, e esse é o time, galera, vamos aqui, vamos ali, contra a equipe do Getafe, jogando, fora de casa, o jogo difícil é o vice-líder do campeonato aí, E isso, galera, vamos aqui, vamos ali, contra a equipe do Getafe, 0x0, por enquanto, a gente está indo bem nesse primeiro tempo ali, 0x0, bora ver como é que está aqui, nosso 10x1 aqui em campo, a gente é, estamos mal, estamos mal, estamos mal, está indo muito melhor que a gente ali, a gente é o 10x7x8 contra 10x ali, está indo melhor, mas, por enquanto, está em 0x0, está uma boa vantagem aqui para a gente, jogando fora de casa, então, ó, não vou mandar ninguém Por enquanto, bom que, vamos aqui para esse segundo tempo, 0x0 contra a equipe do Getafe, nasceu 1x0 em brilhante, para fazer com a mudança, vou botar aqui, esse cara, 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 esse cara aqui no meu campo, e eu acho que é só essa mudança, é só essa mudança aí, bom que, vamos aí, para esse outro jogo, consegue o empate com ele muito bom vai acabar o jogo e ficamos no empate contra o vice líder do campeonato e eu pensei que a gente ia perder o jogo ou ia conseguir o empate mas beleza ele conseguiu empate o menos improvável bora ver aqui agora bora pegar a equipe do girona ele é o líder do campeonato nossa gente vai pegar o líder agora do campeonato acabamos além de ganhar para o vice que agora é o quinto colocado do campeonato a gente está aqui ó quase entrando no g4 a gente ganha ali a gente pode entrar nesse g4 então vamos aqui sem mais delonga aqui para esse choco contra equipa deles não sei eu vou deixar eu vou botar com três ataques não vou arriscar aqui não sei é contra o líder mais bora arriscar bora ver às vezes a gente joga muito bem com essa formação bora ver que pode dar certo aí pra gente também contra a equipa do girona deixa eu ver se eu vou botar aqui no meu campo mas nós estamos indo muito bem com essa formação então vamos que vamos ali contra eles e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do girona nossa ele levou o gol mas nossa ele vira novamente ali faz todo o jogo para eles e começou empatando o jogo ali eles começaram melhor e começaram mais um empate a gente vai ter a virada do jogo mas não a gente faz esse jogo ali jogo tá totalmente equilibrado aqui contra a equipe do girona ali deixa eu ver a gente pode fazer aqui alguma mudança em nosso time tá indo muito bem a gente tem ali até 8 contra 9 mas então que eu posso bora aí já não deu bom então acho que eu vou ver se eu estou jogando pelo meio aqui o prato e leve cara então eu vou tirar aqui ó um atacante desse aqui não vou deixar assim porque a gente tá levando muito o gol eu tava fazendo um ataque mais um zagueiro pra ver se a gente segura mais ali o time dele botar mais o meu campo aqui para equilibrar mais esse meu campo então é esse aí mesmo que eu vou fazer é esse aí mesmo que eu vou fazer botar aqui mais um zagueiro vou tirar também aqui ó um atacante desse vou botar aqui mais o meu campo tá pra cá botar aqui se abrisse aqui e esse vai ser o time vou adiantar que nossos dois laterais esse então que vamos para esse segundo tempo ali contra a equipe do girona ali 3 a 2 ali pra ele a gente quase consegue o empate e comecei um empate ali ó faz mais um gol nossa conseguiu virar o jogo ali contra a equipe nossa jogamos muito eu mudei muito o meu time eu mudei a gente conseguiu ele sair com uma boa vitória de 3 pontinho ali garantido contra a equipa ali do girona tem aqui umas seleções aqui me chamando eu não vou para nenhum então bora aqui rejeitar agora tem jogo aqui contra o cardis eu não sei se eu tá tendo a fazer esse jogo eu não sei que eu tenho aqui é galera tá tempo então bom que vão que vão que tomou meu rouco mas dá pra gente levar esse jogo aqui ó a gente tá lá na g4 ali conseguimos entrar no g4 a gente pode para a liderança a gente tem que ir a para o equipe do cardis torcei aqui pro girona torcei que o dom e o almeri ali pedi então vamos que vão aqui sem mais ter um aqui pro jogo contra a equipa ali tem um do cardis eu vou deixar assim ó porque está jogando muito pegar essa forma sem muito gostei de ver bora tá aqui mais o meu campo que é com todos no campo que eu tô jogando e tá dando certo então vou deixar assim ó e bora botar aqui esse carascau aqui adianta aqui esse atacante pra cá nossa tem três aqui no meio ali então bora levar aqui esse meu campo aqui deixa eu ver que vai ser vou levar esse andres este vinho aqui no lugar desse nossos três os três ali é bom então vou tirar esse cara carilho ali pronto esse é o time funk vamos ali contra a equipe do cardis e esse galera funk vamos ali contra a equipe ali do cardis 0 a 0 ali por enquanto pode ser um golzinho pra gente será nos primeiros tempos é não sei o 0 a 0 nossa tem um pênalti aqui pra gente bora botar aqui ó bora ali esse laço para bater esse pênalti ele fez um pênalti no último jogo no último pênalti ele bateu e feio bora ver se ele vai fazer aqui também um bico na bola esse do outro lado do gol conta a gente começou muito bem nesse primeiro tempo contra a equipa ali do cardis deixa eu ver aqui a gente pode fazer com a mudança lá nossa que tá indo muito melhor que a gente agora deu três juntos contra cinco da gente e também tá com a posse embora então vou ter que fazer uma mudança aqui deixa eu ver que eu posso fazer eu vou tentar mais um tiro vou até aqui mais um atacante bora vou até aqui mais um atacante no time mas pra cá vou ter aqui o carascau vou até aqui esse marinha que vem atravessando uma porra fazer tá fazendo gol então agora deixa ele no time pronto vamos que vamos aí parece segundo tempo 1 a 0 ali contra a equipe do cardis ali a gente tá conseguindo uma porra vitória aqui com um gol de pênalti se machucou algum jogador ali algum machucado ali foi deles ali ó foi deles ali ó então bora botar aqui um tira aqui esse matos bora botar aqui esse esse davi esse davi esse davi né davi aqui no lugar de acho que tem que botar improvisado aqui então não sei a gente melhorou mesmo é melhorou então vou deixar assim vamos por mais tanto do jogo a gente consegue uma boa vitória ali mas nossa a gente tá jogando muito bem esses últimos jogos aí olha tem aqui eliminatórias ali vou pular isso aqui só pra não comer muito mais do vídeo esse bora nesse vídeo aqui a gente foi muito bem galera muito bem mesmo ali ó entramos ali no G4 estamos ali agora brigando ali pela liderança do campeonato muito bom pensei que a gente ia ficar só por aqui ó até quando chegar no meio da temporada a gente ia brigar pela vaga ali em G4 mas a gente tá ali muito bem nesse vídeo aqui a gente vende 4 vitórias 4 vitórias e empate no campeonato muito bom então isso é galera final de saúdo por aqui no próximo vídeo a gente pega a equipe do Numanice ali ó ele é o téspede vou colocar a cadeia do campeonato mas vai ser no próximo vídeo então é isso galera vou ficando por aqui pedi um deixe a você galera se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera fiquem com seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí